Na realidade é um milagre mesmo, é assim que Deus faz um milagre. Você que tem algum conhecido, algum amigo, algum ente querido, algum parente com Parkinson, é uma doença entre duzentas e tantas que resolve. Você não pode deixar isso passar em branco. Por que tem preconceito? Qual é o problema? Você está esperando o quê? Está liberado? Vou procurar fazer com que a pessoa que esteja assistindo, quando terminar, diga assim, eu nunca aprendi tanto em um dia. O que interessa é resultado, o resto é conversa fiada. Então vamos mostrar o vídeo do Parkinson para a gente ver. E aí eu continuo falando. Vamos ver. Vamos ver. Nós sabemos que o sistema endocinante do endocinante do endocinante do endocinante do endocinante é muito importante em regulador de motoridade, o tipo de atividade que é imparado em Parkinson's. De forma de experimentos, nós também sabemos que o sistema endocinante do endocinante do endocinante é útil para relerar os sintomas do Parkinson. Finalmente, do anacdota do endocinante do endocinante, nós sabemos que certas pacientes que moram moriolos experimentam a relíf de seus sintomas. Eu acho que você está calando. Então rápido. Não é incrível? Parece milagre, doutor. Pois é. Na realidade é um milagre mesmo. É assim que Deus faz o milagre. Você que tem algum conhecido, algum amigo, algum ente querido, algum parente com Parkinson, você não pode deixar isso passar em branco. É um paciente com Parkinson, você vê que são dois médicos ali, dois colegas, e ele traz pela primeira vez para o outro colega experimentar, porque todo mundo tem preconceito contra isso, que é o CBD, não tem nada, não causa barato, não causa nada, e com todo o problema de movimentação, de gesticulação, e aí com quatro minutos você vê o indivíduo convidando o outro para almoçar. Sem nada, sem tremer, sem nada. Está esperando o quê? Está liberado? Com essa finalidade? Não é fumando? O que é que tem preconceito? preconceito de uma pílula, de um líquido sublingual, que não mexe com a emoção, com o emocional, que não é um caos barato, que não é psicoativo. Qual é o problema? Já viu algum resultado igual a esse na sua vida? Nenhum médico que está assistindo aí já viu um quadro desse, desse jeito. Não é impressionante? É. Uma doença entre duzentas e tantas que resolve. A partir de agora, você também pode ter acesso a esses nutrientes, passo a passo. Finalmente, revelei todo o mistério que ninguém teve coragem de lhe contar até agora. Clique no link aqui e assista tudo agora. Não quero que você perca nada. Um abraço. E você tem alguma suplementação? Você não só pode tratar, parar dela, progredir, para pior, como você pode, inclusive, reverter. O que interessa é resultado. O resto é conversa fiada.